Olá, pessoal! Hoje vamos preparar um bolinho saudável de frango. Vocês vão amar! Aqui eu tenho 300 gramas de frango desfiado, o meu já está temperadinho, cozido. Então, vamos deixar aqui ao lado. Você vai precisar também de 3 ovos, 1 cenoura grande e 1 cebola grande. Vou colocar aqui do lado. Já vai colocando junto com o frango. Vamos picar a cebola. Agora vamos ralar a cenoura. Aqui está a nossa cenoura ralada. Vamos acrescentar a cenoura ao frango. Vamos acrescentar também 2 dentes de alho. Vou adicionar 2 colheres de chá de sal e pimenta do reino. Agora vamos misturar um pouco. Deixe reservado o seu frango. Vou pegar uma tigela maior. Vamos acrescentar 2 xícaras de amido de milho. Vamos passar essa mistura de frango em nossa tigela maior. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de erva de provence. E agora, mão na massa. Vou deixar descansando um pouco para pegar bem o tempero que nós colocamos. E depois vamos dar formato aos nossos bolinhos. Agora vamos dar formato aos nossos bolinhos. Mas primeiro vamos untar um refratário. Coloque um fiozinho de óleo no seu refratário ou na sua assadeira. Espalhe bem. Coloque do lado. Aqui está o nosso frango. Vou utilizar uma colher de sopa. Para tentar fazer todos do mesmo tamanho. Você pode fazer bolinhas. Pode dar formato de kibe. Você pode dar uma achatadinha. Como se fosse hambúrguer. Eu vou deixar os meus assim. Parecendo um kibe. E vou colocando no refratário. E aqui estão os nossos bolinhos. Agora vamos levar para assar. E aqui estão os nossos bolinhos de frango assado. Uma receita super saudável. E se você gostou deste vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal. Considere se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Para você receber todas as nossas receitas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E me deixe uma sugestão de receita. Para o nosso próximo vídeo. Uma boa semana. E bom apetite. E bom apetite. E bom apetite. E bom apetite.